E aí, o Edson Funk! Pra um dia ser uma mulher bonita Ter sucesso na vida e também ser feliz Ser feliz, ser feliz Eu só quero é ser feliz Eu só quero é ser feliz Eu só quero é ser feliz Feliz, feliz Eu só quero é ser feliz É triste ver crianças da minha idade Um, mas então pra o crime Outra se entrega ao crack Ir pra escola é uma ótima opção Aumentar o talento e ser um bom cidadão Eu só quero fazer o que é certo Sem maldade por perto e ser um bom aprendiz Pra um dia ser uma mulher bonita Ter sucesso na vida e também ser feliz Ser feliz, ser feliz Eu só quero é ser feliz Ser feliz, ser feliz Eu só quero é ser feliz Feliz, feliz Eu só quero é ser feliz Eu só quero é ser feliz Eu só quero é ser feliz Feliz, feliz